E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, vocês mandaram ver no último vídeo Agora quando eu tô gravando ainda bateu 10 mil likes Mas tudo bem, muito obrigado a todo mundo que assistiu o último vídeo Mandou mais de 2.500 comentários E muito like, valeu mesmo pelo apoio com a série Jurassic World Eu estou adorando esse jogo Fico muito feliz se vocês estejam gostando Ainda não pode deixar de ver meu recado Vocês sabem que série de gameplay o YouTube não entrega, ele não divulga Então eu conto com você Você que gosta da série, não te custa nada dar um like Deixar um comentário bem legal Isso aumenta o meu engajamento no vídeo É bom pro meu canal E se você está perdidão, não faz ideia do que estou falando Hoje vamos jogar mais um episódio de Jurassic World Eu acho que a gente vai conseguir liberar o próximo parque O plano é esse E eu tenho que mostrar um parque incrível pra vocês Mas não faz sentido se você estiver assistindo só esse vídeo perdido Então eu realmente recomendo que você vá no link Que está aí no topo da descrição, que é a playlist Clica nesse link E assiste todos os episódios de Jurassic World Que vale muito a pena Que é um jogo realmente bem legal E se possível, por favor, compartilhe com alguém que gosta de Jurassic Park Jurassic World Videogame Gosta de um homem bonito e belo E sem cara de sono, que nem o Patife Tá bom? Desculpa o atraso desse vídeo Era pra ter saído a sete Mas eu preparei muita coisa pra gravar ele E aí ele acabou atrasando um pouquinho Mas saiu ainda hoje, do jeito que eu prometi Tá bom? Muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo E vamos para mais um episódio De Jurassic World Beleza Esses parques já estão ligados É o parque da falência Tá? Esse vídeo não começou com a trilha É tão impactante A trilha Se eu pausasse, teria vindo a trilha? Teria, ó Dei mole, ó Dei ter pausado Mas tudo bem, vambora Esse parque aqui, como vocês sabem É o parque quebrado Aquele parque que estava falido A gente arrumou ele Colocou as coisas no lugar Então, em questão de dinheiro Não tenho o que falar 277 mil por minuto Já é uma grana legal A gente tem que esperar Cerca de 4, 5 minutos Pra poder gerar um milhãozinho aí E conseguir produzir Opa, deixa eu já mandar Mais uma expedição Tá, coisas que eu fiz Já fiz todas as expedições possíveis Essa aqui é a última O Tzintaossauro A gente vai mandar o helicóptero lá agora E todas aquelas que estavam amarelas Eu já fiz Isso me deu muito fóssil E muito dinossauro Pra gente pesquisar Ok? Com isso que eu fiz Isso tudo demorou muito Porque o dinheiro entrava Muito devagar Então eu tive que ir arrumando O parque, vocês já sabem Aqui tá toda a região de herbívoros Tá tranquilo Eles estão convivendo bem Tem bastante dinossauro Aqui tem somente um Ceratossauro Eu queria muito saber Qual dinossauro que vive bem Com o Ceratossauro Pra eu colocar aqui, tá? O parque aqui não mudou muita coisa Tem aqui todas as estruturas Ali tem aquela nossa usina Que tá 100% em trabalho Tem umas lojinhas aqui Que daqui a pouco a gente pode aumentar E coisas do tipo Eu preciso pegar 90% de dinossauro Do Ceratossauro Que vai ser bem difícil Eu preciso tirar uma foto De um Dilophossauro Bebendo água Que também não vai ser fácil De conseguir Mas aí vem a parte 2 do parque Eu acho que vocês vão gostar muito Então vocês veem que tem bastante gente Inclusive indo até lá É uma caminhada meio longa Aqui tem o hotel Que era uma das coisas Que a gente tava devendo Ah, em questão de avaliação A avaliação da ilha Já tá muito boa A gente tem 3,5 mil O problema é dos dinossauros Falta variedade Tá regular A gente vai melhorar E a gente podia melhorar um pouco A satisfação dos clientes também Eu acho que tá faltando alguma coisa Visibilidade de dinossauros A avaliação da comida A avaliação dos dinossauros Tá, a gente precisa melhorar A comida, a bebida E a diversão E as compras Beleza, a gente precisa melhorar bastante E aí Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu já vou colocar A visibilidade também Este aqui, meus amigos É a área dos dinossauros Eu vou fazer um grande centro Pra dinossauros poderem conviver E é lógico Tem uma mensagem subliminar aí É Então aqui O que eu quero fazer Eu quero popular muito bem De dinossauros Muito bem distribuídos E fazer caminhos Daquelas girosferas A girosfera ainda não tá liberada Mas ela libera neste mapa E isso é algo muito legal Que dá pra gente correr atrás O que que tá acontecendo aqui no momento Eu tenho dois dinossauros aqui Convivendo muito bem Um herbívoro e um carnívoro Que é o dilofossauro Que é aquele dinossaurinho Que abre aquele negócio Ele tá convivendo aqui Com um anquilossauro Que tem uma carcaça dura Tal Eles no começo Eles se estranharam Eu coloquei Dar aquela olhadinha Mas estão convivendo Muito bem E muito tranquilamente Obviamente tem alimentador Pros dois Bem separadinhos E a gente tem então Dois laboratórios Com os quais eu consigo Distribuir os dinossauros Então não é uma dificuldade Muito grande Vamos extrair o DNA De mais esse aqui E eu vou pensar Agora eu queria o Crinktossauro Então pra fazer um Crinktossauro Vocês viram aqui Procurar o Crinktossauro Eu não faço ideia De onde tem genoma De Crinktossauro Eu não fui olhando Pra isso Eu fui somente Mandando o helicóptero Pra buscar todos Os amarelos Os pontos que Tavam com excesso Então Nenhum no Estados Unidos Deve ser Deixa eu ver Na Europa tem o Crinktossauro E na Ásia tem O Crinktossauro Não tenho Não tenho o tal Do Crinktossauro Então a gente vai lá Atrás do Crinktossauro Que eu sei que tem por aqui Cadê? O Crinktossauro Por aqui liberou já O Crinktossauro E a gente tá Indo atrás dele Aqui é o Crinktossauro E o Crinktossauro Vamos focar nesses dois A formação deles É no Canadá Então tem esse grande centro De dinossauros E é o meu próximo foco Ah mano Sério que falhou Um dos velociraptores Eu não vou nem deixar Nem vou liberar esse aí ainda Enquanto eu não conseguir Incubar um segundo De velociraptor Que a gente sabe Que eles tem Necessidades sociais Muito grandes Aqui A gente vai colocar Pra rodar Mais alguns bichinhos também Com um pouco de cautela Obviamente Eu posso fazer O meu primeiro Diplodoco Que seria muito interessante Porque é um dinossauro novo Eu ainda não tenho nenhum E eu não tenho nenhum Torossauro Então é esse que a gente vai incubar Um Diplodoco Que já vai daqui a pouco Precisar de um alimentador alto E como eu acho É possível que ele consiga Conviver aqui Se ele não conseguir Eu mando uma equipe E transfiro ele pra grade Ao lado Certo? Ah já tem um alimentador Aqui inclusive Então eu vou mandar ele aqui E vou mandar aqui também Incubar um Torossauro E vamos torcer Pra que nenhum deles Entre em conflito Em especial Com o Diplofossauro Apesar de ser um carnívoro Ele convive bem Principalmente com herbívoros Maiores do que ele Porque os herbívoros Eu acho que ele não encara O bicho é muito grande Ele não encara Aqui tá saindo Dois Velociraptors A gente não vai mexer Por enquanto E vai jogar especificando Porque os Velociraptors São chatos E eu vou ter que descobrir O que convive com o Velociraptor Porque se não me engano No filme Os Velociraptors Atacavam o Tiranossauro Rex Eu não sei até onde Isso é um problema Pra gente ou não Então eu estou tomando Bastante cuidado Tá? Então é isso Que a gente quer fazer Eu quero liberar O item de cercada aqui Que é a girosfera Certo? E que é o nosso objetivo Nesse vídeo Liberar a girosfera E liberar o próximo parque Que eu acho que daqui a pouco Já vai rolar Eu preciso Ah, eu preciso dar uma olhadinha Nos entretenimentos Para os turistas Eu preciso avaliar Aumentar a avaliação Então vamos colocar Uma Eu vou colocar o pessoal Pra observar melhor A comida do restaurante Aqui eu vou cuidar O pessoal vai olhar melhor A diversão E na loja de souvenir O pessoal do parque Tem que dar uma olhada Administrativamente Para as compras Certo? E a gente vai também Construir mais alguma coisa Para os visitantes Eu não posso construir As coisas estão destruídas Eu ainda não liberei o boliche Beleza Eu posso tentar liberar Um boliche daqui a pouco Uma lanchonete Aqui também ajudaria Já tinha uma aqui Na estrutura original do parque E aí eu tenho certeza Que está tudo funcionando Eu tenho uma Mais uma usina aqui Ela está com um funcionamento Ainda tranquilo Eu tenho 31 de energia Sobrando É só esperar O Velociraptor Ficar pronto Eu acho que soltando O Diplodoco E o Torossauro Aqui também Já vai aliviar bastante Vou soltar os dois E vou ficar ligeiro Se tiver qualquer problema Aqui nessa jaula Na jaula do F Do F Entendeu? Tive algum problema Aqui na jaula do F A gente muda a posição Um pouquinho deles Dá para trabalhar Um pouquinho aí Porque ainda vai ter A jaula do T Livre E eu vou tentar Achar encaixes É também muito boa A experiência para a gente Ah, eu preciso construir Pontos de observação Por aqui, né? Como são lugares grandes Eu acho que eu vou Construir torres E as torres Precisam dar uma boa visão De toda essa bagaça Aqui As torres aqui São meio que temporárias Suas finanças Estão parecendo as minhas Eu estou brincando É claro Por mais que estejam bem Nunca estariam tão bem Como as minhas Beleza Estão bem mesmo As finanças E é isso, mano Eu preciso Oh, meu Deus Sério? Que não vai passar aqui mesmo? E tem agora? Ah, olha Achei um Nossa, tinha uma brechinha Beleza Tem dinossauros Para ser liberados Mas eu não estou com pressa ainda São os dois Aqui, beleza Os dois aqui Está tranquilo Eu posso Opa, sem energia? O que está sem energia? Não é possível Isso é falta de Gerador Gerador não De subestação Não é aquela última torre ali Realmente é falta De uma subestação A gente consegue Suprir isso rapidamente Uma subestaçãozinha Aqui Posso puxar a fiação Desse lado O Torossauro E aqui agora Eu tenho que ficar Muito atento Porque pode dar problema Então vamos abrir Esse portão Eu quero muito ver Provavelmente O que eu entendi aqui É o que o Dilofossauro Ele é uma espécie De um xerife Ele vem Ele encara o pessoal Quando ele quer Vocês vão ver O Anquilossauro É meio antissocial Tem que ficar ligeiro Com ele também Não gosta de muita população Não O Dilofossauro Já é mais de boa Beleza Já avançamos um pouquinho Mais no nível Beleza Aqui tá certo Vem Velocator Ele tá bebendo água Mas eles estão Ambos confortáveis Isso é interessante Aqui eu tenho Que ficar de olho No que tá acontecendo Uma ação Pode ser necessária Não foi Tá tranquilo Tá todo mundo bem Todos os dinossauros Estão bebendo muito bem Precisa tirar uma foto De um Dilofossauro Bebendo água Vai ser um pouquinho Chato de conseguir Essa foto Mas a gente consegue Chegou meus fósseis Talvez tenha chegado Meus fósseis Eu tô aqui moscando Entendo isso Extrai o DNA Desses dois Extrai o DNA Desse aqui também E vamos mandar Mais uma expedição Bicho eu gostei Desse lugar que eu mandei Beleza Aqui tá só faltando O Diplodoco Eu tô bem curioso Pra ver o tamanho Que ele vai ter A gente tem Algumas boas Fundas de observação O dinheiro Está entrando Com uma Uma quantidade Bacana Satisfação baixa Porque a satisfação Está baixa Eles não estão Satisfeitos Com os transportes Beleza Isso é um problema Aí é um problema Por quê? Porque as coisas Estão muito longe Puta Ele tá baixando Pra quanto? Tá baixando Pra 2,5 Ai Trollets Eu tô me travando Aqui por causa da Nossa Que da hora Ele é muito grande Irmão Que legal Ele sai com a Cabeça Abaixada Que bonitinho Ah, mano Que da hora Velho Você tá maluco E por enquanto Todos converam muito bem Com o Dilofossauro Né, velho É muito bizarro Isso Ok Olha o grito dele Já mandou Ih Conforto baixo Pouca floresta Tem uma coisa Que eu não quero É esse bicho nervoso Aqui, mano Floresta Melhorou bastante Beleza Todos Extremamente Confortáveis Ninguém Incomodado Com a presença De ninguém Opa Por que você Tá bravinho, moço Ai, ele precisa De mais um Torossauro Será que eu consigo Incubar um Rapidinho Aqui Vem pra cá Diplodoco Só que faltava, né Verbívio grande Beleza Mandar ele no Diplodoco Que pepino, hein, mano É Diplodoco Diplodoco Onde é que ele sai De onde ele vem Aqui Garden Park Será que vai dar tempo? Eu acho que vai Agora a questão do transporte no parque vai ser um negócio meio chato de resolver Eu tô esperando juntar uma boa grana Que vocês também estão vendo agora Dois milhões Porque com dois milhões eu vou ter que fazer a pesquisa do trem de transporte Eu vou ter que construir ele Inclusive, como construir ele vai ser muito caro O que eu vou fazer é ir na minha primeira ilha Que dinheiro não falta Eu vou fazer a pesquisa lá na primeira ilha E aí eu vou Construir aqui a toda a estação de Nossa, que pepino, hein, mano Tive que lidar com um pepino meio complicado Deixa eu ver Aqui eu tenho quatro milhões Então tá tranquilo A gente pode vir aqui Esse seria um trabalho na parte que seria bom fazer O que ele tem que fazer? Concordo que se fosse a incubação de um carnívoro Tá suave Não podemos deixar passar essa oportunidade Eu sei Eu sempre digo a mesma coisa Mas é sempre verdade Pesquisa Construções Transporte O monotril já está sendo pesquisado Assim como logo depois Eu posso colocar o boliche também Para ser pesquisado Bom, e esse parque aqui não tem segredo Eu vou ter que fazer uma segunda área de dinossauros nele Eu já tinha uma, mano Já? O que tem aqui de dinossauro? Tem dois dilofossauros Como tá o conforto deles? Tá tranquilo Eu posso mandar mais dilofossauro pra cá Só pra fazer essa missão aí que eu tenho que fazer E como tá perto de ser uma missão Eu preciso fazer esse contrato, né O que falta daqui por enquanto é O setor de entretenimento por aqui Uma coisa que eu descobri também É que eu libero muitas construções Aumentando o nível aqui Eu sabia, mas não sabia Então eu preciso manter isso aqui sempre evoluindo Vamos esperar só essa pesquisa ser concluída por aqui mesmo Porque essa parada da economia do dinheiro Vai me ajudar E aí lá eu só construo uma estaçãozinha de trem Para as pessoas conseguirem ir nas áreas do parque Sem maiores dificuldades Para se locomover, né? É o único jeito que eu tenho como melhorar a avaliação daquele parque E a gente liberar o próximo parque Pode ser que a galera tá de boa também Chegaram novos fósseis A gente vai... Ah, não vou vender esse aqui não Porque eu preciso de dinheiro lá no outro Vamos já preparar tudo pro branquiosauro Que também vai ter aqueles pescoços do maneiraço Aqui o dilofossauro tá nascendo Eu já vou concluir aquela missão Aqui o pessoal tá vivendo bem O inglês tá dormindo ainda Deixa eu ver como ele tá Ele tá com o social incomodadíssimo Tem muitos aqui Isso é um problemaço O que a gente consegue fazer É mandar uma equipe de transporte pegar ele aqui Antes que ele morra, né? De tanto desmaiar e colocar ele aqui Ai meu Deus do céu Vamos ver o que acontece, jovem Tem mais um genoma viável Do branquiosauro Deixa eu só bater aquela fotinha show dele aqui Ficou bonita essa foto, hein? Adoro deixar a foto nesse jogo É muito legal E o Ansel é muito bom, né? Quando o jogo tem Ansel É maravilhoso Mas você bate o Alt F2 Tira uma printzinha E já tem parte da sua thumbnail Meio pronta Segredos, YouTube Transporta mesmo Isso aqui é um pepino na minha vida Ah, esperece de Lofossar Espero que esse aí saia E aquela pesquisa tem que terminar logo Pra eu poder voltar pro parque que a gente tá Concluir essa missão aqui também não seria ruim Né? Eu posso desloquear o restaurante O centro de ciência Batendo aqui o quadradinho E a resistência de pele 2.0 Pra isso eu preciso continuar fazendo essas missões Aqui na primeira ilha Então você precisa encher todas essas três barrinhas Em todas as ilhas Pra você liberar tudo que tem disponível pra você no jogo Né? Isso aqui é um pouquinho complicado de se fazer, né? Demanda muuuito tempo de gameplay Porque é bom, né? É um jogo caro Esse jogo é um jogo bem caro Eu achei Eu paguei cento e poucos reais nele E na Summer Sale, né? Que ele lançou na Summer Sale Não era Ele não tava em Sale, obviamente E... O mínimo que eu espero É que eu consiga jogar um jogo de cento e poucos reais Por, sei lá Por 40 horas, sabe? E tem gameplay pra isso aqui Se você for mais perfeccionista e tal Agora vamos ver esse bichinho A hora que ele chegar aqui Eu posso estar criando um verdadeiro caos Dentro do meu parque Ou pode estar dando tudo certo Vamos tentar Ficar de olho aqui Deixa eu ver a nossa pesquisa Olha quanta vai Dois minutinhos Preocupado Bem preocupado É uma gala não muito grande e tal, né? Mas tem que riscar Ele tá com fome, eu acho Tá indo comer Opa Tem alguma coisa incomodando ele ali Que eu já vi de longe Pelo amor de Deus, jogo Me deixa clicar no meu dinossauro Hum, o conforto já tá baixando Campo Comi de água Não, mas eu não tenho o que fazer, velho Ele tem que ir lá e tem que se cuidar Ele tá perdendo saúde com isso Não o conforto, né? Conforto eu ajeitei Os gilofossauros correram dele Ele é muito grande Eu imaginei que os gilofossauros iam ter medo Beleza, o inglês tá se achando aí O social, pelo que eu entendi São espécimes iguais Enquanto a população São criaturas Então, tipo, ele pode ver como várias criaturas Ele tá bem desidratado Eu deixei muito tempo desmaiado Não pode fazer isso, tá? Ele pode realmente ficar doente A gente concluiu a pesquisa do monotrilho E a gente consegue liberar aqui o De gilofossauro Beleza Beleza, liberamos o restaurante E o nível do parque tá bem alto A galera tá bem satisfeita nesse parque É o nosso melhor parque disparado, né? Dá mais dinheiro e tudo mais Mas esse último parque eu acho que tá muito legal E agora com essa nova pesquisa que a gente fez A gente consegue melhorar Opa, não é esse não É esse aqui, né? A gente consegue melhorar consideravelmente a avaliação dele Vou ter que construir as estações Não sei nem quanto elas custam Puxar uma ali Acho que duas estações tá bom Uma estação ali no centro de compras Uma estação lá nessa parte dos dinossauros de baixo A gente faz um monotrilho ligando Eu acho que tem energia pra isso Tinha 30 e pouco sobrando de energia, né? Essa ilha é muito pra cacete Agora essa ilha Bom, vamos pensar então É em visitantes? É, então a gente precisa construir Uma das estações de monotrilho por aqui Opa, aqui achei direitinho, ó Ah, garoto Vambora Nossa, como é caro, mano Passei no meio da jaula dos dinossauros, mano Caguei Perde o hotel O hotel vai ficar puta também Sim Passei no meio da jaula Ok, talvez eu devesse ter construído a estrutura Antes de, né Mas tudo bem, vai lá Acabou o dinheiro? Não Curva acentuada demais What? Ok, vamos arrumar isso aqui Vai, feio pra cacete esse trilho É, aqui, visitante Estação de monotrilho, linha do monotrilho Sério, mano, que ainda não dá? Não Caminho, patife, você é burro Avaliação dos transportes Não gostam desse locomover demais Construiu a monotrilhos pra que arrasse mais eficientes Construir caminhos diretos e eficientes também ajuda a minimizar as distâncias Tá, eu tinha que, na real, diminuir as distâncias e deu certo Agora o ponto é Será que tá funcionando do jeito que tá? É só ir de volta mesmo? Tá suave? Transporte de 19% Eu só não sei Assim, que eu entendo um trilho só funciona, né? Deixa eu confirmar aqui Deu certo Boa Nesse meio tempo a gente consegue liberar mais um Torossauro Que era um problema que eu tinha aqui, certo? Abre esse portão Cadê o Torossauro aqui? Tá chateado Mas acho que ele vai ficar feliz agora Que era social dele, não era? Era social dele que era o problema E agora tem mais um Torossauro Não tem pra que ficar chateadinho Se eu coloquei mais um aqui pra você Beleza Deu muito certo, eu acho Eu tô de boa de contratos Eu preciso ver os fósseis que eu tenho Tenho esse negócio pra vender E tenho uma equipe de expedição pra mandar Que eu vou mandar por aqui Eles são por aqui Tem vários dinossauros que eu ainda preciso Beleza, aumentou pra 81 Tá suave, pode fechar esse portão Genoma do Krinkstossauro Ainda não liberei Aqui eu liberei o caminho do trem Tá passando Não é ideal, mas tudo bem A nossa parada tá lucrando muito bem E a nossa avaliação caiu Muito consideravelmente Não dá pra entender Eu tinha uma variedade alta Um bem-estar A capacidade é regular E a satisfação é regular A visibilidade do dinossauro Ok, a avaliação da comida é péssima Comida e bebida é muito ruim Diversão mais baixa ainda Ai meu Deus do céu Mas esse aqui tá lá Embaçado hein mano Eu acho que o boliche vai ajudar E eu vou ter que melhorar a comida Só se eu colocar Churrascaria Pra trabalhar A senhora tá dando um pouquinho De preju Mas tudo bem A gente coloca dois funcionários E mano Vamos melhorar a comida desse lugar Enquanto na lanchonete A gente vai ter que vender Diro banquete também Por um valorzinho mais baixo Representa um pouquinho De prejuízo na minha operação Mas Eu realmente espero que Isso aqui melhore A avaliação de comida e bebida Eu sou disposto a pagar um pouco mais Pra manter a galera mais entretida Visualização pra diversão Vamos lá galera Vamos se divertir A minha avaliação de dinossauro É duas e meia A minha avaliação de estrutura É duas e meia Também satisfação baixa Ai meu Deus A avaliação de transportes Quinze por cento Não Você tá brincando comigo Por que gente Meu Deus Tá muito difícil Doze Por que doze velho Não faz sentido Por que eu tenho a pessoa Que o trem travou Mano Deu algum pepino no trem Velho É por isso que tá assim Não deu? A curva é muito acentuada Será? Deixa eu ver se consigo resolver Isso aqui Pera aí É pior que ter que bater de cara Com um negócio desse Quando você não tá preparado É muito difícil Velho Ok Muito difícil você isso aqui velho Beleza Beleza O boliche Dá pra fazer já Vamos acelerar E fazer um aqui O que que tá sem energia? Alguma coisa sem energia É o... Da hora O jogo fala Tá sem energia Mas não fala Ah aqui ó A estação Beleza É... Não Ainda tem alguma coisa Não Espera Resolvi Usei toda a energia disponível Se eu quiser construir qualquer coisa agora Eu necessito De mais uma usina Ok Vamos melhorar ainda mais a devaliação dos dinossauros Eu acho que é um bom segredo Vamos fazer A gente não tem um branquiosauro Então vamos incubar um branquiosauro por aqui Pode inclusive mandar um segundo branquiosauro E desse lado aqui eu vou fazer os dinocos Que eu também não tenho Dei... 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 Dei nonico Parece da noninho o nome dele Beleza Deixa esses bichinhos aí Incubando Enquanto isso As estações de trem estão funcionando Vamos ver Em teoria a avaliação tem que subir Consideravelmente A minha capacidade ainda não é alta Eu precisaria fazer um segundo hotel É isso que o jogo tá pedindo Ó o trem vindo O trenzinho tá vindo Ah aquela hora dois trens se chocaram Vocês entenderam isso né Eu não tinha entendido O trenzinho chocado Pra mim era tipo Vagões Mas não era Ahm... Pra cá tinha alguma coisa nova Qual que era o novo? Não é o ceratossauro Não é o velociraptor Sensatiosauro Sensatiosauro O dinheiro tá tranquilo Aí ele para Pega as pessoas E vai mano Não dá pra reclamar de transporte mais Galerinha O que eu posso agora tentar fazer é Melhorar os caminhos né Então fazer caminhos luxuosos Largos E isso aqui torcer pra isso Tipo Pelo menos Melhorar um pouco A minha avaliação do parque né Pelo menos do caminho luxuoso Vai Evidentemente a galera gosta de andar Por estradas Bonitinhas Eu tô só atualizando Os caminhos É Mas o parque tá muito cheio Eu realmente vou precisar De um segundo hotel De um segundo hotel verdade que as pessoas estejam vindo aqui porque é só uma usina né do fundo do meu coração não venham pra cima aqui porque não faz não é lugar para visitante beleza e agora vou tentar fazer o update para caminhos largos o que eu consegui melhorar no caminho tá bom beleza fiz o que deu e acho que não vou ter muito como fugir de um segundo hotel não já melhorou bastante porque a galera tá razoavelmente aceitando os transportes eles são de mais opções de compras é melhorar essa avaliação os dinossauros eu não entendo porque não está melhor mas tudo bem mas eu preciso melhorar a instalação de maneira geral eu consigo melhorar isso aqui melhor eu preciso melhorar comida bebida diversão compras e transporte bebida comida diversão compras e transporte o que eu vou ter que fazer aqui é o porra é o jeito vou ter que fazer mais uma mais uma usina que pode ser bem aqui assim não tem tanto problema por aqui é só uma usina então arever conecta ela aqui beleza ali ela já vai gerar energia o suficiente para eu fazer um segundo hotel meio que perto né razoavelmente perto deixa eu pensar vou um segundo seratossauro enquanto isso aqui opa o alimentador precisa ser abastecido beleza eu tenho bastante equipes qual alimentador não tá falando né tá aqueles ali de baixo ok então equipe da guarda florestal 1 pode vir abastecer esse e esse e esse enquanto essa outra equipe da guarda florestal pode vir abastecer esse e esse olha o tanto de equipe de guarda florestal que eu tenho agora que eu tenho que cuidar das tarefas né o outro pode abastecer esse e esse e esse e esse e esse e os caminhos não conectados e alimentadores bom os alimentadores estão sendo abastecidos o caminho não conectado é esse aqui beleza ok o único jeito de melhorar isso aqui realmente é fazendo mais hotéis mais lá então vou ter que fazer um segundo centro né energia não é um problema mais então foi o seguinte vamos aqui pegar para os visitantes mais uma lanchonete perto do hotel porque velho é turista não gosta de caminhar muito para comer então quem os hospedais no parque tem como comer por aqui beleza ahn vamos fazer uma loja de brinquedos aqui porque também é excelente ter isso perto de hotel porque ele já coloca na conta do hotel sabe ah papai coloca na conta do hotel coloca o filho o que vocês estão na dúvida faz seu trabalho aí amigo que você tá com dúvida ah sério mano pô tem quase 100% isso aqui como que tá dando errado nossa é muito aleatório né velho menor sentido aquilo ali der errado vamos fazer uma espécie mano tem muita coisa para organizar agora velho tá parecendo um jogo de ação tanto que eu tenho que ficar clicando mano que bizarro tipo eu não paro mais já tipo nem um segundo velho é o tempo inteiro dando ordens aqui para a galera disse que alguém está indo cuidar disso aqui já pelo amor de deus por que que eles não estão conseguindo reabastecer o negócio eles não conseguem chegar lá embaixo clã é isso ei caraca ai meu deus tá eu vou ter que criar uma guarda florestal lá embaixo só para cuidar dos dinossauros porque não tem como não não encontrou uma rota para o destino verifique se há obstruções não tem obstruções tá longe mesmo é guarda florestal nossa que pipi não velho parque vai crescendo muito mano eu não tava com planos de crescer tanto parque assim mas tudo bem pior que não tem lugar perto mano não tem não tem não tem não tem espaço físico que raiva tá ok vamos resolver um problema de cada vez não tem opção eu vou ter que pilotar um dos carros pode parar com tudo aqui e vamos pilotar velho isso aqui é uma tempestade isso aqui é uma tempestade? novo visual de veículo beleza é verdade pessoal é verdade ai eu não fiz portão ai eu não fiz portão ai meu deus foi isso mano por isso que eles não estavam indo eu esqueci de colocar portões velho ai meu deus o pessoal vamos baixar esse ânimo ai? tão muito agitadinho hein? tô gostando de ver isso ai não mano que rolê velho tudo isso porque faltou portão olha se você não se preocupa com o portão do parque irmão dá merda é foda né é foda né beleza agora tem portão pra tudo bom o que é consideravelmente um alivio porque eu não preciso mais me preocupar com ah conseguimos jovens nossa muito difícil velho ilha estreita planeja as instalações com cuidado considerando as limitações cercados reforçados use cercas de concreto para garantir a contenção de predadores gigantes geração de energia de alto custo os maiores custos de geração de energia em uma ilha muito remota ui garoto isso foi muito difícil mano isso foi muito difícil mas tudo bem a gente por enquanto vai ficar aqui porque esse é o maior parque até o momento que a gente já fez mano você tem noção tem coisa que acontece a gente não vê velho tô liberando aqui dois branquiosauros na pressa porque eu perdi completamente a visão deles olha só esse bicho aqui vai começar a reclamar daqui a pouco ele vai reclamar porque ele não gosta muito de muita gente mas tudo bem inclusive vamos trocar eu vou fechar esse portão e vou abrir esse deixa esses dois virem aqui pro meio eu acho que não tem alimentador pra eles só mas eu coloco caraca velho muita treta olha o tamanho desse pescoço parqueossauro maravilha os visitantes adoram dinossauros grandes eu gosto também de dinossauros grandes devia ter tirado a foto do meu dilofossauro e esqueci mas mano isso aqui foi o parque mais mal planejado de todos vale realmente a pena você planejar muito melhor o seu parque quando você vai fazer algo estou aprendendo isso vou ter que usar isso com muito cuidado na próxima ilha quero ver vocês aqui no próximo vídeo se você gostou deixa o seu like muito obrigado a todo mundo por estar fazendo dessa série um verdadeiro sucesso vocês são incríveis tamo junto um beijo do fatifão até a próxima e valeu tchau